Quer ver coisa linda? Olha aí, 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 não é peixe, mas estamos na hora do almoço, né? E vamos agora, vamos mandar um abraço aqui, vamos lá, gente, um bom dia aí para todos, né? Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês, estamos aqui com o nosso amigo visitante que vem de onde? Vocês são de? Rondônia, Rondônia, ele aqui também? Paraná, é irmão dele, né? Exato, aí tem o teu nome? Aparecido Toledo, Paraná, e ela, a esposa dele, né? É, Annalisa, Annalisa, eu José de Albuquerque, essa aqui é minha esposa, Annalisa, eu sou Sampin, Pois é, então eles vieram visitar nós e tem que fazer um vídeo junto mais de nós para ficar marcado, né? Passar quatro, cinco anos sem vir aqui, mas não tiver aquela saudade, vai olhar lá o vídeo, né? E mata a saudade. Então hoje nós terminamos lá para o pesqueiro lá, para a lagoa, né? Vamos ver se nós pegamos os tabaqui, Piauçu, aí o panca que eu tenho muita vontade de pegar, já pegaram lá com cinco quilos, eu ainda não consegui pegar, mas quem sabe se hoje não sai deles, vão trazer esse sorte para nós, então a gente vai mostrar lá um bocado de coisa lá no pesqueiro lá, se Deus quiser, pode ir acompanhando, a gente vai só tomar um café aqui e vamos voltar cá lá, vamos ver os tabaqui aí, ó. Olha aí, você aproxima aí, ó, olha o tamanho dos montes que tem, ó, aproxima lá, lá, aqui, quer ver coisa linda, olha aí, ó. Agora você imagina na hora que eu jogo esse bruto, eu jogo aqui, ó. Só imagina aí, olha pra cima. Eu vou jogar aí, gente, vocês vão ver a tacada, viu, pra ficar apostando. Vocês vão ver só o tamanho da tacada aí, viu, pra comer tudo, ó, pra comer ligeiro. Eu vou usar a massinha, que chega mais perto, né? Tem uma nova e tem uma mais velha, vamos usar essa mais nova aqui. Olha o tamanho da burduada aí, gente. Se não carregar eu pra dentro da água, vamos. Ah, eu tô pegando aqui de cima, então, pega daqui de cima. Olha o céu. Qualquer coisa eu sei dentro. Arrói, ó. Já? Já? Sim. Ferrou. Segura. Segura. Aí, vai lá no capim. Força aí, lá, não em alto. Arrói. É, tá bruto. Cara bruto. Cara bruto. Cadê a tua capim? Ah, já amado, né? Tá, vai aí, só é. Tá, vai aí, só é. Tá, vai aí, só é. Mas, vamos lá. Porque aí nós pode pegar, assim, Passa lá no... Ah, onde ele tá lá dentro do capim? Eu tô pegando uma bolinha de massa, tudo. Vou pegar, meu filho. Vou pegar um... Tá, entendi. Você pega... Vou tirar metade de um. Vai sair, não. Aí, vai. Enrolou no capim. Eita. Aí, tá aí, ó. Eu aprendi que ele é por dentro do capim, A gente fica soqueando, ó. Olha ele aí, ó. Olha, gente. Primeiro aí, ó. Vou descer mais um pouco pra cá. Olha, mostrou a cara dele, já, tá vendo? Tão vendo. Mostrou a cara dele, já. Vou dar uma descidinha aqui. Tá mostrando, olha, né? Uhum. Olha. É o tambaca. É o tambaca, né? Olha aí, ó. Apareceram aqui, Rando, ó. Uhum. Olha aí. Ah, deu certo? Tá feio. Nossa, baixinho. Aí. Eita, zero pra outra. Olha, gente. Tabaquina. Uma tabaquina. Ferrou, ele ferrou bem ferrado, hein? Uhum. Olha aí. É que não foi embora. Pensa aí, não foi que ferrou. Tá vendo aí? É, hum. Olha, gente. Mas sei que não foi embora, ó. Ferrou só no beicinho. Tá aí, ó. Troféu, né? Uhum. Uma linda tabaquina logo de primeira. Eu vou logo. Tá nesse baldo aqui, ó. A gente vai pegar um alguinho. Tem um marreiro. Balsinho aqui. Bom, gente, eu vou ver se eu pego outro. Os rapazes estão lá. Bom, gente, eu vou jogar aqui pra ver se eu tenho outro bruto. Depois eu vou mandar o papai orcinho. Bom, gente, eu vou jogar aqui. Eu tentei agora no tambaqui, não peguei mais. Os bichos daqui estão brabos demais. Tem muito tambaqui. Vocês viram aí. Tu mostrou bem direitinho, foi lá? Uhum. Muito tambaqui. Mas o que que acontece? Peixe brabo. Brabo demais. Peixe dessa lagoa tá brabo. E aí, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou ver se eu pego piauçul. Eu sei que nós temos só que pegar o piauçul aí grande, né? Uhum. Vou descer lá pra barca. Vou usar essa vara aqui, ó. Vou ver se eu pego os piauçul. E aí, o que que eu vou fazer agora? E aí, o que que eu vou fazer agora? E aí, o que que eu vou fazer agora? E aí? O bicho ficou espantado. Vazou. E tuas são brabo. Ó, é uma. Ê, rápido. Que bicho. Mas é que a gente que tá com barras de estilho. E aí? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. só está um verde só está um verde só está um verde e essa roda todinha pode puxar, senão vai quebrar ali aham ele não vai embora não aí é grande só está um verde só está um verde só está um verde frito é bom olha aí tem que trazer o balde para aí olha espécie verde vou pegar o balde segura e aí ó e aí ó e aí ó aí ó GO aí aí é bom Não, 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 não. É bom vir né? É bom É, tá provando que tem a pescador mesmo Não, aqueles bichos são bravos Nós não pegamos nada Não pegamos nada aí não Opa, deixa pra furar, menino Se não morrer, ele fura Faz um bonho Esse é bom, hein? É Posso descer aqui, ó? Posso descer aqui? Pode, eu descer É nesse açude aqui ou em outro que você está rompecendo? Não parecendo assim, mas que passa uma tobrona assim que vocês filmam Não, é aquele cara que passou de da Xibanca, tem? Não tem? Ah Vai pegar lá, ó Pô, rapaz, esse é bom É, esse é bom Não sei o que eu perdi O mês todo andando, mais de meio, hein? É, mas, igual a gente fala, parando Viajando, viajando Nós temos dez dias só Dez hoje Se lá na Bahia, nós fomos dez dias, né? Agora já estamos dez dias aqui na casa do meu filho Vai pra vinte, hein? Aí agora vamos voltar pra Bahia do outro É bom Você vê como é? Engoliu E eu nem vi Engoliu, engoliu só a massa Só a massinha Nosso carro quebrou o freio Depois do freio de mão A serra está, mas não está me conseguindo a ajeitar por aqui Aí vamos a ajeitar na Bahia Bahia? E aí A gente tem que ver, né? Fica flat E aí Ficou E aí Bela D JER camera D D D D Eu não quis dar um solzinho, vê-se que brinca isso. Não é que bom, né? Se eu frito na hora de ver se eu fritando lá, eu fiz só me saboreando. É que hoje, é que é? É que eu não estou desde aqui, desde aqui. É que eu tenho que jogar na ração, é capaz que ela dizia, né? Olha aí. Mostrando? Estou. Olha, gente, pegou um bom ainda, viu? Esse é bom, hein? É bom. Filato tinha cearense. Depois está gordo, esse peixe aqui é gordo mais como ração, né? Que loucura legal. Já chegou a hora do almoço, olha aí a nossa porção aí. Já com o prêmio duas porções. Duas e três? Um, dois. Três, dois? Três. Um macaxeiro e um macaxeiro. Pronto. Então estamos aqui. Carlinhos, tudo traz uma recicleta aqui? Certo. E aí chegou a melhor hora da pesca, né? Não é peixe, mas estamos na hora do almoço, né? É. E vamos agora, vamos mandar um abraço aqui. Vamos. Vamos. Deu o arroz aí. Descorsiona, por favor. Isso aqui. Pois é, irmão. 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 Já terminamos aqui o almoço. Vamos mandar aqui um abraço para o pessoal, né? É. Um abraço para meu filho, Wanderlei. Teu marido também vai ver? Pode ter alguém da sua família que vai ver? Um abraço para meu marido, para meus filhos, tudo. Vocês querem mandar para alguém? Os outros assim. Eu sei, Wanderlei. Ô, já mandou fazer o nosso. Oi, Wanderlei. Oi, de São Paulo. Tu quer mandar mais para alguém também? Meus irmãos, meus pais, meus filhos, minha filha. É, gente. Então, vamos encerrar o vídeo aqui, né? Tu mandou um abraço para a Charly, então. É, um abraço aí para a Charly, então. É, Cláudia. Cláudia. E a filha dele, Duda. É, o outro... É, Ayrton Souza. Ayrton Souza, né? Edilene. 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 Edilene, né? Bom, em casa a gente vai terminar mandando um abraço para o pessoal. O Leandro vai enjeitar o vídeo. Mas tá aí. Agradecendo a presença deles aí, né? Vinhamos fazer esse vídeo aqui nesse peste que pode. E terminamos almoçando, né? É. Foi pronto. Então, a gente vai terminar já em casa mandando um abraço para o sexto vídeo. Agradecendo a presença deles. É, chegou a hora da gente mandar os abraços, né? Eu vou mandando aí para a Fátima Bezerra, né? Eitor e Miguel. E o nome do filho dela como é? Filipe. Filipe, né? Abração aí. Pessoal da Loja Flor. É, para a nossa liga Fátima Bezerra aqui do sede, né? E o pessoal da Loja Flor também, como é o nome? Eduardo Macedo. É, Nívia e Eduardo Macedo. É, abração aí para eles também. É, Fabiano, filho de cisto de Dona Luz, lá na capital cearense, né? Abração aí para ele. É, também Nené de Cimar e Franciado aqui do sede Carnaúba e Sivirina da Rua do Pocho, aqui do Ouro Branco. A Vânia Maria, Zilma Leão, Selma Leão, né? É. É, Selma. É. Jorge Sonha, né? Abração aí para Jorge Sonha. Carlinho de Percenho, forte abração aí para ele. Gente, se estiver pegando muito vento aí você desculpe, porque está muito vento lá do nosso Nordeste. Graças a Deus. E Nilton Moreira, né? É. E Maria Silva. Maria Silva e o esposo dela é Sidney, né? É. Mariana Francisco. Não, eu acho que eu estou errou, mas acho que é Maria da Guia e o esposo dela Nilton Moreira. É. Também Corrinha daqui de Lava da Magabeira e o esposo dela Nilton Sobreira, né? Aqui de Lava da Magabeira. Obrigado aí para eles. O senhor e Silvano. Né? É. Também Daniela e Netinho aqui de Lava da Magabeira, né? Lá do Alenrio. E Marcos e Silvano também. Exatamente. E Sousa e Aparecida. Exatamente. Mandando Raimundo Carvalho lá no Maranhão, né? E a mãe dele, Dona Preta. Tatiana Souza aqui na Paraíba. A mãe dela é Maria José, né? É. Jorge Luiz Dourado de Campina, né? É. Paulo Tertuliano e a esposa dele, Crede. Joana Nunes Machado e a esposa dele, Irene. Exatamente. Josué Rosa e a esposa dele, Eliane. E Alexandre Mata e a esposa dele, Nazaré. Anastasia Cavalho e a esposa dele, Valéria, né? É. Para Paulo Tertuliano já mandou. É o nome que fica vindo. A gente vai puxar, gente. Na memória é o nome que fica vindo, né? Direto. Lembra mais de alguém aí? Enfim. Bom, a gente vai mandar agora. E se a gente lembrar, quando a gente terminar, a gente continua mandando. Pode mandar. Antônio Paulo de Piauí. Márcia Maria de Batulité, Ceará. Cláudio de Goiás. Ailton e a esposa Adelene e a filha Evelyn de Cândida, Ceará. João Paulo e Marcilane. Marli Valmial, de Senhor do Burquim Bahia. Irânil de França, de Souza, Paraíba e Erick e João e Samuel. Francisco e Suzane, de São José dos Campos, São Paulo. Fabiano das Tarrafas, da Paraíba. Arnaldo do Mato Grosso do Sul. Ezequiel Santos e a filha Ana Vitória e Emanuel e a mãe Sônia de Rio de Janeiro. Francisco, Tadeu e a esposa Maria Antônia. A Genoa Quino de Indaiatuba, São Paulo e o filho Rafael. Leandro Teclados, de Fortaleza. Edneia, do Sítio Baixada Verde. Júnior, de Campo Formoso. Magno e a filha Ana Beatriz. Natanael. É, Natanael pintou lá em Fortaleza, né? Abraço aí pra nossa amiga Natanael pintou. O Elton de Açaré. Carlinho Pecém. É, Carlinho Pecém, acho que eu já mandei. Já. É, também, Dona Maria e Seu Raimundo lá em São Paulo. Abraço aí pra ela. Hoje, Dona Maria, não teve peixe frito, mas teve um belo almoço lá. Aquela carninha ali, que não era o nome daquela porção que nós pedimos. Era... Era filé, né? Era filé, um molho, uma coisa assim. Era até pra nós ter explicado mais. Mas a gente, na hora ali, não lembra tanto. Nós com nossos amigos aí visitantes, né? Maria de Nova Dias. Maria de Nova Dias. É. Rita Barbosa, né? Hum. A gente se lembra mais. Livre e Ana Livre em Fortaleza, né? É. Abraço aí pra eles. É. Angélica. Cício Carneiro. É. Cício Carneiro e Dudu do Livramento. E Angélica e Gonzaga lá em Fortaleza. E Angelina, filha de Angélica. Lucinha Reis também e Angélica, o nome da filha dela, né? É. Pronto. Tá lembrando mais de alguém? É Lia e Cício Dudu aqui de Ribeirão, né? É. Abraço aí pra ele. Mais alguém aqui? A gente se lembra. A gente fica tentando lembrar, lembrar, né? E acaba... Eu acabo... Quando eu vou lembrar de um, acabo mandando pra outro. Lembrando de outro. E aí a fim da... Maria Neves, né? É, né? Maria Neves, né? É. Geneto e Café lá em São Paulo. E Damião, meu primo, né? Lá em São Paulo. Forte abraço aí pra eles. Graciano Cesaro, né? Graciano Cesaro, né? É. Pronto. Quem mais? A gente vai ficar... Maranhão e Rayano lá no Pará, né? Sebastião Bezerra. Isso por dia. Eu não tinha mandado, não? Sebastião Bezerra. Acho que não. Não. Luiz Carlos Sibela. Luiz Carlos Sibela lá em Juazeiro do Norte, né? É, também... Gorete, né? Carlos Alberto Cristiano e Rosué. Subtenente aí da polícia. Estava acidentado. Mas que Deus... Dê a recuperação dele logo. Eu acho que ele já deve ter se recuperado, né? É um novo forte, né? Corajoso. Quem deitado... Acho que já tá recuperado. Celso e Cláudia do Japão. Celso e Cláudia do Japão. É isso que eu tava tentando lembrar na hora que ela já tava mandando. Rafael, Rafael, Emanuele. Abraço aí pra Celso e Cláudia do Japão. E... Acho que é... Como é o nome dele? É... Pietro. É... É Paulo Henrique e Cláudia, né? Abraço aí também pra eles. A gente tá meio... Mandando assim, gente. Quer ver, a gente vai tentando lembrar de um e vai com o fim misturando. Bom, gente. Espero que vocês cheguem a cair desse vídeo, né? É... Com esses visitantes que veio tão longe, gente. Aí eles contando... É... Qual é o nome do lugar lá? Rondônia. Rondônia, né? De Rondônia pra São Paulo. Eles quer quase dois mil quilômetros. E aí eles que tá... Nunca vieram. Eles são... A família daqui do Ceará nunca tinha vindo. E aí eles são os turistas que acham bom tá andando. E aí eles... É dia vinte e dois fez um mês. Foi? Dia vinte e dois eles que fez um mês que tinha saído de casa. Aí vieram. Eles que tem outros YouTube também que eles eram inscritos. E vieram visitando de cabeça fora, né? E vieram aqui pra... A Aurora. A Aurora, né? E vieram aqui... É... V vieram aqui e fizeram esse vídeo junto mais nós aí. Eles são... Vai ser quase um mês de novo pra chegar em casa. Muito longe. Mais... É... São... Pessoal novo, né? Tem vontade de andar. E faz aquilo que tem vontade, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.